O publicitário e o cego Um publicitário passava todos os dias, de manhã e à noite, por um mendigo cego e lhe dava sempre algumas moedas Ao lado do cego, havia um cartaz com a frase Sou cego, por favor, me ajude Certa manhã, o publicitário teve uma ideia Virou o letreiro do cego ao contrário e escreveu outra frase À noite, depois de um dia de trabalho, perguntou ao cego como é que tinha sido o seu dia O cego respondeu muito contente Até parece mentira, mas hoje foi um dia extraordinário Todos que passavam por mim deixavam alguma coisa Afinal, o que é que o senhor escreveu no letreiro? Ele lhe respondeu A mesma coisa, só que com palavras diferentes O publicitário havia escrito uma frase muito breve Mas com sentido e uma carga emotiva suficientes para convencer os que passavam a deixar algo para o cego A frase era o seguinte É um dia lindo, mas não posso vê-lo O que é o sucesso? Acima de tudo, o sucesso é ser feliz Acreditar Acreditar em você Acreditar que você pode atingir seus objetivos Aproveitando recursos Correndo riscos Sendo bem sucedidos É uma atitude que deve ser renovada todos os dias Você pode e deve criar seu próprio sucesso Pense nisso